2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussu Mais um dia com um, vou de naveira mó black Na cara juju, vou de novo o Rolex E uma gama na sul, tão me ligando Pra nós tudo no toar Sou um menino bom, que fechar comigo e tá de coração Tem várias no meu...